E vamos começar mais um vídeo dessa playlist maravilhosa ensinando você a investir. Com esses vídeos, nós conseguiremos tornar você um investidor qualquer, como todos nós aqui do canal. O tema de hoje é investimentos e o medo de investir. Muitas pessoas não sabem direito o que são os investimentos e têm muito medo de perder dinheiro com eles. E hoje eu vou desmistificar tudo isso pra vocês. Tudo mesmo. Então eu peço encarecidamente que você já deixa o teu tapa no dedão aí pra dar aquela moral. E pra você que não me conhece, eu sou o Daniel Malafaia, um investidor qualquer. E hoje eu estarei falando sobre esse conteúdo de investimentos e também do seu medo de investir. Hoje eu espero conseguir tirar o seu medo de investir. Malafaia, por que eu tenho que tirar o meu dinheirinho suado da poupança e colocar num investimento? Num negócio que tem risco? Bom, meu amigo, se você não sabe, a poupança tem risco. Mas você tem a garantia de 250 mil pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Assim como em vários outros investimentos, como por exemplo, os CCBs. Um exemplo muito clássico é o CCB. Por quê? O que você faz na poupança? Na poupança você pega o seu dinheiro insuado, bota na poupança, ela vai te pagar uma bichariazinha. E eu falo pra você que no CCB você pode conseguir até bem mais que isso, se pá o dobro. Vamos lá. Poupança tá gerando aí anualmente 7% ao ano, fazendo umas contas aí bem simples com a variação da poupança que você pode estar acompanhando em qualquer site aí do Google e tudo mais. Então você bota o seu dinheirinho e rende 7% ao ano aqui. E aqui você tá botando o seu dinheiro e rendendo aí o 100% do CDI, que atualmente está rendendo 13,65% ao ano. E calma, meu amigo. A poupança é isenta de imposto, mas o CDB não. Tá bom, mas 13,65%, se você tirar os 15% de imposto, dá esse valorzinho aqui que a nossa creditora tá colocando, que eu tô com periça de fazer a conta. Muito simples assim, você tem um rendimento muito maior ainda que a poupança. Qual é a diferença? A poupança você pega o seu dinheirinho insuado, coloca na poupança e ele vai tá rendendo uma bicharia. E esse seu dinheiro é utilizado pelos bancos para fazer empréstimos para outras pessoas. Simples assim. Alguém resolveu bater na hora do vídeo. Por quê? Por quê, senhor? Na hora do vídeo. Qual é a diferença do CDB? O CDB é um investimento onde você vai pegar o seu dinheiro e investir, colocar para o banco, utilizar para a linha de crédito. Caraca! Qual é a diferença? Nenhuma. A diferença é que isso aqui é um investimento e a poupança não é um investimento. Aí você fala, mas por que eu deixo meu dinheiro na poupança e eu me sinto muito mais seguro? Porque você foi doutrinado a isso há muito, muito, muito tempo atrás e a sua família provavelmente falou isso para você. E assim foi se passando geração em geração. Eu dei o exemplo de um CDB, mas você pode botar o seu dinheiro, por exemplo, em bancos digitais aí, como nós temos o exemplo do Nubank, C6 e vários outros bancos que rendem 100% do CDI. E o risco é o banco quebrar. Assim como se você colocar na poupança, o seu risco é aquele banco quebrar. E até os próprios bancos como Itaú, Bradesco, esses todos que têm poupança, você pode botar em CDBs ou L6, L6, LCAs, Cris-Crais e várias outras coisas que nós vamos estar falando nessa nossa playlist que você vai estar rendendo pelo menos 100% do CDI ou um valor bem próximo a isso. Você foi doutrinado a investir na poupança nesse tempo todo e agora eu estou te mostrando muitos investimentos tentando tirar esse medo de investir. Mas, Rafaia, eu posso perder todo o meu dinheiro? Pode, dependendo de onde você colocar a tua grana. As pessoas acham que investimento são aquelas pessoas sentadas em computadores grandes, duas telas, cheias de gráfico. Não, isso é o Homebrook. Isso a gente está falando de ações, fundos imobiliários, ETFs e várias outras paradas aí, BDRs e tudo mais. Não é necessariamente o que você precisa investir. Você pode investir num tesouro direto que paga muito mais que a poupança e é tão seguro ou mais seguro que... Você pode investir em contas de bancos remunerados que é tão seguro quanto a poupança ou mais seguro que... Você pode investir, por exemplo, se você tem um pouco já de risco na tua veia, você pode pegar uma debênture, que é basicamente uma empresa que emitiu uma dívida e você está emprestando dinheiro para ela e ela vai estar te remunerando por trás. E aí, tem muita coisa que você pode estar investindo. E aí você fala, há investimentos tão seguros quanto a poupança? Sim, há vários investimentos que têm garantia do FGC. Mas não necessariamente você precisa ficar só preso a isso, pois tem vários investimentos que você corre um risco pequenininho que sim, você vai estar ganhando muito, muito mais que até os que têm o FGC. Exemplo, via de regra, nós temos aí fundos imobiliários, que são os investimentos que eu mais utilizo para mim mesmo. E como exemplo, o investimento que eu faço na INCO, que é uma parceira aqui do canal. Se você usar o nosso código 1investor qualquer, você ainda ganha 50 reais no seu primeiro investimento. Você percebeu o que eu fiz agora? Tem vários tipos de investimento que eu vou estar explicando um a um aqui para vocês na nossa playlist, explicando tudinho sobre investimento para vocês, para vocês ficarem muito, muito tranquilos e aprender todo esse conteúdo que muita gente aí fora cobra 2, 3 mil reais para te ensinar. E eu vou passar totalmente de graça para você. Eu espero que eu tenha tirado esse teu medo de começar a investir ou de começar a pesquisar mais sobre investimento, pois realmente é uma coisa que impede as pessoas de começarem a investir. É o medo. Assim como você tem medo de começar um empreendimento, uma empreitada ou várias coisas na sua vida, pois você tem medo de não conseguir alcançar seus objetivos ou de fracassar. O teu medo te impede de você conseguir várias coisas na sua vida e esse canal te fala muito mais do que só sobre investir. É esse tipo de feedback, é esse tipo de tapa na cara que eu quero te dar. O teu medo vai te travar para muita coisa na sua vida. Eu peço encarecidamente que você curte, comente, compartilhe esse vídeo, principalmente comente. Vem aqui embaixo, tire a sua dúvida, converse, fale se esse vídeo te agregou de alguma forma e dá aquela moral para a gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim se eu te desejar, eu fico por aqui. Um abraço e tchau! E obrigado aos membros que estão ajudando o canal a crescer cada vez mais e que querem ter uma vida financeira mais confortável.